O canal é parceiro da sinistra Legacy Games Eletronikus Use o código DIMENOR11 para ganhar desconto em toda a loja Jogos novos e usados com precinhos sinistros é na Big Boy Games Mano, meu olho tá muito bugado, véi Ele tá embaçando sozinho, mano Nesse vídeo aqui eu vou passar mais tempo coçando o olho do que jogando, irmão Fala aí, pessoal! Tudo legal? DIMENOR aqui trazendo mais um vídeo de bule Vamos prosseguir então com a nossa série Olha o nome desse carinha mesmo, eu não lembro o nome desse carinha aqui, mas tudo bem A gente pode fazer alguma coisa aqui Usar conjunto de química Vamos dar uma olhada aqui se dá pra gente fazer alguma coisa Fizemos bombinhas boas, a gente nunca tinha feito isso aqui ainda, né? A gente ganhou um super estilingue daquele carinha lá Então isso é legal Só que o problema é que eu não lembro como é que usa esse treco Tem disso, a gente aperta pra esquerda que usa Pra trás, pra frente o negócio Top da balada mesmo, agora como é que eu saio disso? Eu mudei de arma e deu certo ser bom Então vamos lá, ele tá falando aqui pra gente colocar o disfarce A gente vai começar agora o Halloween Como vocês já me falaram nos comentários Eu tô louco pra ver isso aqui, irmão Hey, what's going on? Not much I was just lying here, wishing I could be more like you Whatever But, I'm cursed Yeah? Really? Yeah? Cursed by brains? Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course, you don't Yeah, you're cursed You're great Whatever What else is going on? Not much Let me see Uh, it's Halloween All the prefects are at some party And the teachers are entertaining I use that word loosely The kids No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil What do you have in mind? Come on You'll see Caraca, velho Jimmy ficou muito louco, mano Encontrei algumas travessuras para fazer Interessante Vocês falaram pra eu quebrar todas as abóboras As abóboras, então eu vou estar quebrando, tá? A gente tem que quebrar 27 E falaram também pra eu ter que Eu tenho que roubar armários Algumas coisas assim que vocês me falaram, tá? Porque senão a gente não consegue o 100% do game Não que eu tenha a intenção De conseguir o 100% do game Porque esse cara tá atrás de mim Caralho, irmão, sai Eu tô medo desse cara É um ogro, tio Peraí, peraí, peraí Vamos dar um zolé nele Ai, tá apanhando pra todo mundo Por que que eu apanho é só por existir, irmão? Tá bom Eu quero quebrar mais essa abóboras aqui Rapidinho, coisa rápida Vai, quebrei, quebrei, quebrei Ai, tomei um socorro Eu vou morrer Eu vou morrer Sai da frente, caras Ai, eu vou perder Eu vou morrer Sai da frente, porra Ok Fugir, fugir Vai, 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 vai Quebra, quebra, quebra Abre, abre, abre Isso Eu quebrei ainda Eu consegui quebrar ainda Não sei Like Ok O que você quer? Ah, tá Isso aqui é pra pegar a travessura Vamos lá, então Valeu, múmia Aviso de chute-me Hum, interessante Calma aí, calma aí Vamos pegar alguém aqui, ó Isso aqui Esse cara aqui tá com cara de ser legal Ó, ó Volte Coloca, eu sou imbecil Coloquei Ai, eu dei um soquinho nele Que doideira Desolvam mais uma, mais uma, mais uma Caixa de ovos Tranquilo Jogo ovos em três estudantes Tá fácil Um Ali mais um Na mulherzinha aqui E naquele ali Ah Que porra foi essa? Ai, eu toquei no cara errado Desculpa Ok, agora eu toquei no certo Corre, moleque Ele tá putasso com nós Corre fora daqui, irmão Tá, eu sei que a gente tem que quebrar Um montão de abóbora Vamos quebrando aqui, então Ó, merda Eu errei a merda da abóbora E tem gente correndo atrás de mim A câmera também não ajuda muita coisa, né Vai, vai, quebra, quebra, quebra Deixa eu quebrar a abóbora aqui rapidão Valeu, irmão Tá, a gente tem que achar mais gente Eu tô quase morrendo, velho Cara, se continuar me seguindo assim, irmão Eu vou te quebrar É verdade, eu tenho o Uh Eu tenho isso aqui Útil, beleza Quer ir lá parar de me seguir? Parou, beleza Bom, vamos pegar mais uma travessura aqui Meu jovem é pra mirar nesse cara aqui, Jimmy Porra, tá difícil Jimmy Olha, vem pra minha cara Meu olho já tá todo bugado Eu já tô puto Irmão, ó, ó, gordinho Muito quietezão, oxi Toma Pronto, caiu Eba, agora vamos Pegar mais um aqui Petardo, vulcão O que é isso? Sendo vulcão, quatro mil Pede alguns estudantes Ah, tá, é um bagulho Tá Pede os estudantes Vamos pegar aqui Eu quero os gordinhos aqui Chega aí, gordinho Gordinho, chega aí Caralho, tem que correr disso Eu acho Agora sai da vista Trouxe da vista Tá, tá assistindo What the fuck Por que o gordinho ficou olhando a parada O bagulho só explodiu Que doideira Valeu, Link Converse comigo Pumba de fedor Jogar isso aqui em três pessoas Faço também Só jogar nisso aqui Naquele dali Pô, tá foda, hein Naquele outro ali Naquele outro ali Top Travessura completa Completado, eu acho que aparece Agora vamos procurar mais um Tá por aqui, ó Por aqui tem Ah, tem um carinho com bombinha ali Corre, zigue-zague, zigue-zague Zig-drogues Vamos lá, vai, vai Quebra esse treco Ai, filho da puta Quebra esse treco aqui E sai correndo Top Procura outras travessuras Tá bom, tem um carinho Bem ali com travessura Vamos procurar ele aqui Ah, meu foda é que tem uns gordinhos Atrás de mim agora, véi Como é que eu bato nesse gordão aqui, mano Não sei se eu consigo matar ele Acho que não, hein Só tem um estilingue Só que é esse boladão aqui Ó, o gordão ele ali Ele parou, hein Ó, tá todo mundo brigando Tinha pra lá, tinha pra lá, tinha pra lá Para, para de mirar Jimmy, Jimmy Eu não sei cancelar isso Peraí, deixa eu Eu tive que soltar pra Pra mudar de arma Que bom que pegou na parede Mas tudo bem Dá pra gente prosseguir Tá aqui, ó Chega, Drácula Ah, faça três carinhas coçarem Ok Primeiramente você Se fudeu, otário Mano, falei em coceira Antes de gravar esse vídeo aqui Eu tive um forte problema, irmão Tipo Por algum motivo Quando eu falo Tipo assim, ontem Eu falei no No Facebook Que teria hoje vídeo De Bully Certo? Beleza Só que o problema É que eu não tava conseguindo gravar E quando eu já Tipo, não tava conseguindo gravar mais Fudeu todo o rolê Porque daí eu fiquei nervoso E comecei a me coçar pra caralho Eu tenho esse problema Igual na minha mãe, velho Então aí fudeu Bom, mas tudo bem A gente passou dessa missão Que agora a gente já pode entrar mais uma Eu vou fazer ela Sem dormir Vocês falaram que eu não posso dormir Porque é uma noite, tipo, inteira Então, tudo bem Bom, beleza Conforme eu for vendo, assim, as abóboras Eu vou quebrando, tá? Não vou procurar elas em si, não Vamos nessa Vamos aqui A grande travessura Vamos ver Vamos ver que missão é essa Meu olho ainda tá bugado Eu arrumei meu horário, tá ligado? Botejo o Gary do Shad Ok 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 Ô merda, merda, merda Errei Beleza Tomou 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 Nossa, tomou bem na caruda, velho Chega aí Deixa eu dar uma cabeçada assim, ó Largar do seu atalho e um bicudão Caralho, moleque Matrix Peraí Ah, eu queria quebrar abóbora Here you go, boy How about a little trick for a treat Yum, 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 yum That's gross Ah, tá, entendi Era só isso Entendi Caraca, tem como quebrar até a lápide, moleque Que chute é esse, irmão? Tá, eu tô com o cocô de cachorro O que eu faço com isso? Quanto quero ver o que é isso aqui Ah, isso aqui é um disquinho Tá, meu objetivo é qual, pelo meu Deus Deixa eu procurar Diz para a sala dos professores Ah, tá, beleza Vamos lá então A gente vai provavelmente colocar esse cocô de cachorro lá, né Eu não tô conseguindo prestar muito bem atenção nas cutscenes Porque meu olho tá muito bugado Eu arrumei meu horário E, tipo, quando você dorme muito pouco Eu mesmo dormi muito pouco Eu dormi cerca de duas horas só essa noite Então eu tô praticamente virado, tipo, dia Véi, o olho fica muito bugado, mano Meu olho tá, tipo, embaçando por segundo Será que quebrar essa abóbora aqui também conta como quebrar a abóbora? Quebrar a cabeça dele? Cara, que da hora, irmão Todo mundo fantasiado, véi Muito da hora isso, véi Na moral Curti bagarante Nossa, o tanto de abóbora Vamos quebrá-las Ai, que merda Merda Essa mira do jogo Ela é muito zoada É o jogo que foi feito pra jogar no controle, né Então o PC dele fica bem zoadinho Ô, ô, ô Bota aqui, cocô Pega o cocô Beleza Watch it, watch it Cala a boca, seu Gary O nome dele é Gary Que bom que vocês me lembraram E agora a gente vai roubar quase todo esse trequinho aqui, ó Vocês falaram pra eu roubar esse negócio? Não tem isso que eu vou fazer Ô, merda Agora que fui ver que eu tô no lugar errado Morrisse, hein Morrisse, hein Descer aqui, então Vamos ir pra cá Ai, minha vida, cara Tô quase morrendo Vamos comprar refrigerante aqui Comprar um Cara, a gente já tem 110 doletas, mano Pra quem não tinha merda nenhuma Tipo, começou com uns 20, não foi? Ah, não, não, não Comprei mais, não Ah, comprei sem querer agora É que eu quero pegar o cocô Como é que eu vou pegar a sacola agora? Fudeu Fudeu Arruinei a brincadeira Por quê? Porque ou pegava a sacola Ou eu comprava refrigerante Só dá pra comprar refrigerante Fudeu Fudeu Ó, vamos quebrar mais algumas aqui, ó Aqui também dá pra quebrar Beleza 4 de 19 lápides E quebrar esse aqui também Ai, me solta, me solta, me solta Pé fora Deixa eu continuar sendo um vândalo em paz, irmão Apertei os ovos dele, velho Eu sou foda Olha só o que eu achei por aqui Quebrar mais esses abobrinhas aqui Eu tô dando uma andada por onde a gente já passou, entendeu? Aproveitar que eu já fracassei a missão mesmo, então Foda-se Eu vou quebrar tudo que eu ver pela frente Ok, chegamos na missão novamente Bom, então vamos nessa, tá? Eu vou pular logo a cutscene aqui pra gente prosseguir Porque eu fiz caquinha, ó Fiz caquinha Ih, a gente vai ter que bater de novo num leque, velho Protege o guard do shed Ok, ok, de novo, de novo Tudo sob controle Ô, seu merda, para eu! Tomou tapinha na cara Bom, já vou entrar diretão por aqui logo, ó Da outra vez eu dei a volta lá pela frente E foi burrice Sabe burrice? Burrice Dava só pra eu ter vindo aqui por trás mesmo E diretão pro objetivo Já que é tipo Na sala dos professores Logo é perto dali, né? Vamos quebrar essa abóbora aqui também Se não tiver nenhum Beleza, não tem ninguém por aqui Dá pra quebrar de boa Vamos lá Soltar a sacola Caraca, mano O cara colocou cocô Colocou fogo no cocô Que da hora, velho Na moral, tiozão Ô, caralho Fudeu Ah, qual foi, Kerry? Você só me deixa enfurado, irmão Puta que pariu Ele foge e deixa a gente aqui, tá ligado? Tipo, bem de boa Aí entra Beleza Eu quero ir lá na sala de... Ai, caralho O maluco já tá aqui, já Ir lá na sala de... Educação física Porque lá tem alguns armários E dá pra gente ficar roubando lá Provavelmente deve ser mais fácil Vamos quebrar essas... Uma já foi Outra aqui, beleza Só não sei se a gente vai ter que quebrar todas Mas eu vou, né? Vou tentar achar Ô, galera Quem deixou essa zoeira aqui? Quem deixou essa zoeira aí? Ah, não dá pra bater neles Caralho, esse maluco Isso é imortal Ah! Aê! Consegui acertar um soco nele, moleque Nunca mais faço sem vergonha Nessa... Isso... GOLA Sua mãe não te ensinou Eu te ensino É assim que se faz Está cansado? Esteja na cama duas horas Então a gente vai desmaiar Então vamos diretão pra cama O Jimmy já tá correndo já De cabeça baixa já, irmão Vamos ser pego pelo diretor? Ô, seu burro Tô aqui, ó Vai Não, não queria ser violência não Queria só ir pro... Pro dormitório Vai, eu vou ir pro dormitório? Será? Fui diretão pro dormitório Isso é lindo O fato é que vocês tinham me dito Pra eu não... Eu não podia dormir, tá ligado? Eu não podia dormir no dia de Halloween Senão estaria na merda Porque eu preciso fazer algumas coisas O foda é que eu vou desmaiar, velho Olha isso, tô quase caindo já Não vai adiantar muita coisa Eu... Porra, fodeu E agora? É, velho, o jeito é eu dormir, velho Ó, tem mais uma aqui, ó Quebrei 17 de 27, velho Falta 10 ainda, mano É, eu vou ter que dormir, velho Não sei o que eu faço Espero que dure mais tempo O Halloween Mas acredito que seja só esse dia aqui Ah, eu desmaiei Desmaiei na frente da cama Vou dormir se é dentro do... Tá, beleza Que bom que eu tava do lado da cama Então eu já apareci aqui direto Mas... Pelo menos agora eu sei Que eu não vou conseguir mais Fazer o 100% do jogo, né Porque... Era pra eu ter conseguido fazer isso Mas tudo bem, tá Eu espero dicas de vocês aí nos comentários Bora fazer mais uma missão aqui Ajude Gary There you are Come on, I found something incredible Hold on, relax, man I can't keep getting in trouble I can't get expelled again It's always about me with you Me, me, me I'm thinking bigger picture And you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something What bigger picture? I'm... We are gonna take over this school We are not taking over anything right now Time and tide wait for no man, my friend But it seems they do wait for a wannabe tough guy Who's nothing but a little girl You're full of it So you keep telling me Look, now come on I promise you After this Things are never gonna be the same again Oh, I'm so excited I should have stopped taking those pills ages ago Yeah, right Whatever you say, Gary E lá vamos nós de novo Ok? Siga Gary Ok, ok Eu vou seguir o Gary Bem legal seguir o Gary Interessante seguir o Gary Vamos lá seguir o Gary Só isso? Tá Então enquanto a gente tá correndo aqui Você já pode deixar o seu like nesse vídeo aqui E convidar seu amigo, seu parente A se inscrever no canal Agora é rumo aos 400 mil inscritos, jogador Mas tudo bem então Vamos que vamos O que é isso? Ah, pra gente bater neles? Beleza De boa Susta na... Aqui, ó Ó, ó Tomou Assim vai ficar fácil pra caralho, né, irmão? Ó Ainda vem aqui assim, fácil assim, ó Tomou Tomou Ai, filho da puta Chega aí, então Toma Pronto Eu e Gary te batendo junto Ó Tomou Pera aí Pega ele Toma, toma Bum Melhor isso aqui, velho É porque o cara cai no chão Depois que ele cai no chão Fica muito fácil a vida Tá, agora o objetivo é Entrar dentro desse buraco aqui, né Portão da escola Ok Não, no porão? Que portão? WTF? A gente nunca tinha vindo aqui antes, cara Ok Ok, vamos que vamos então Eu não tenho a menor ideia do que esse cara tá fazendo, velho O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui que dê pra pegar? Algo assim? Eu acho que não Vou só seguir ele, vai Isso aqui não é da Lachofus, tá ligado? Quando pede pra seguir, eu posso seguir Eu não consegui ler o que ele falou Ele falou, tipo, a jala não tá trancada mais Alguma coisa assim Passar naquele buraco? Que buraco, Jão? Um momento Ah, nesse aqui? Ah, nesse aqui, entendi Tudo bem Tranquilo Eu juro que eu não tinha visto aquele buraco ali Tá, agora é só a gente voltar pra aqui Por que o Gary mesmo não faz isso, hein? Uhum Tá tão folgado assim a vida Tipo, a ponto de... Ah Tem alguma coisa aqui É isso Eu peguei um tijolo Dá pra atacar no Gary? Dá Ok Objetivo agora Tá, a gente tem que pular aqui A gente tem que pegar a vassoura? What? Foda que não dá pra ter muita noção com essa câmera, véi Talvez a gente tem que pegar o tijolo Ah, tá, um shilling Que bom que ele me ajuda Porque senão eu ia ficar aqui o dia todo Caralho, irmão Mira com essa merda aí, Jão Aê, obrigado Ali? Ah, ali mesmo Boa Se eu soubesse aí desde o início Eu tinha usado sempre o shilling, irmão Eu achava que era uma alavanca Tipo, eu não imaginava que desse pra acertar com o shilling Aqui agora? Ah, legal Legal, não sabia que dava pra enxastejar Que bom que eu já vi o buracão ali logo E já, tá ligado? Eu fui direto Tranquilo Chego aqui agora Ativo eles aqui também É, eu falo que a gente Tem que dar toda uma volta Por causa desse cara, véi Que saco, hein Boa O jeito que ele arrasteja é muito engraçado, véi Parece uma minhoca, mano Oh, tem mais abobro por aqui Ah, mas não vale mais quebrar Ah, não, vale sim, vale sim 21 22 23 24 25 26 27 Boa A gente vai conseguir terminar ainda Oh Oh yeah Cabeça de abóbora a gente ganhou 26 transistores Boa também Que bom que a gente pegou isso Ih, tem mais alguma coisa pra pegar? Não Tá, cadê o extintor que você tá falando? Tá, ele falou que ali tem o extintor Só não sei onde Ali Beleza Peguei ele aqui Agora dá pra gente usar aqui Top Mano, a gente tá entrando dentro de um forno, irmão A gente tá fodido, tá ligado, né? Tudo bem, vamos lá Espero não tá deixando nada pra trás Mas vamos nessa Tranquilo Até agora não tá de boa Até agora não teve nada demais Tá tudo bem Bem ali embaixo Então posso pular? É, ele pulou Se ele pular eu vou Boa, chegamos Estamos no porão Então, Jimmy boy Aqui estamos O chão O lugar onde essa escola Separou os homens Dos homens O chão Dos chão E tudo isso Nonsense Ok, então o que isso tem que fazer com a gente E mantendo eles em line Isso é onde eu me levanto Você, meu amigo O que você está falando? Eu sei que você me odeia, Jimmy boy Eu sei que você disse O que você está falando sobre mim Me atrás do meu back O que você está falando? Não se joga imbrando com mim Você quer ir a essa escola? Eu quero ir a essa escola Só um de nós vai fazer E vai ser eu Mano, por que o cara colocou o King Kong Para lutar com nós, velho? Ai, irmão, falou Vou correr pra caralho E te dar tiro de... Fudeu Fudeu Ele vai correr Ele vai correr Ai, meu Deus Ah, ele baixa a cabeça Fácil, hein? Fácil, hein? Sim, vai ficar fácil, hein? Ai, ele vai vir correr de novo Ai, caralho! Que porra é essa? Eu vou usar só enchilin, filhão Prendi no Godf Ai, caralho Fudeu 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 Ok, vamos lá Vamos lá Toma Otário Ok, ok Estou só brincando Só brincando Ó Vem correndo Vem correndo Vem, otário Ele vai vir correndo de novo Vai vir correndo de novo Ah Ok Ai, o foda é que eu sempre erro esse soco, né, velho? Tomou Tomou Tomou, otário Tomou, otário Ó Pum Que bom que está dando um daninho Corre, corre, corre Ok Ok Toma, toma Toma Ah, vou dar só carregada agora, não vou ficar dando assim não Vai, carrega de novo Tamo indo bem, tamo indo bem Ai, vai vir correndo de novo Ah Ok Cara, isso desespera, irmão Puxa muito grande, velho Tomou Tomou dois, tomou dois Tá bom, tá bom, tá bom Ele vai vir correndo de novo Vai vir correndo de novo Ah Ai O que eu faço agora? Não dá pra mover Na hora Aqui, ele vai vir correndo de novo Sai Que porra é essa? Ok, cansou Tomou Tomou Ai Corre, corre, corre Roda, roda, roda Ele é grande, mas não é dois Ele é grande, mas não é dois Sempre aprendi isso daí Quanto maior, maior a queda Sempre aprendi isso daí desde criança Ai Corre, corre, corre Ok, cadê as bombinhas? Cadê as bombinhas? Eu não tenho bombinha agora, velho Isso aí não é justo, mano Por que eu não posso usar bomba contra um cara desse tamanho? Corre, corre, corre Ok Eu vou ficar só Mano, isso aqui é a luta mais de Kovács que eu já vi Ok, ele parou, ele parou Chega aí seu bundão Chega, ó, ó Tomou Tomou Já posso Caraca, eu não creio que eu humilhei ele, velho Eu sou Puta que pariu You happy now, jerk? Ecstatic I love to watch two morons beat the crap out of each other Why'd you do it, Gary? I thought we were friends Friends? You and me I've taken dumps that had more brains than you, friend No I'm taken over this school And you're just a liability See you around, moron Well done, Jimmy Yeah, great What a waste of time You alright, Russell? Oh Yeah? Look, I never said anything about your mom Or farmyard animals You didn't? No But I want you to stop bullying weak kids Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating And you're picking on the few who don't So I want you to leave me and him alone Oh, okay Sorry Bad Russell Caralho Esse negócio tá ficando muito bom, véi A gente pode sair da escola agora Well, Jimmy Word on the street is you're something of a pugilist No, sir I never pugilized in my life Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals No I never said that Well, I listen to things, Hopkins You try and stay out of trouble Now go see the cook down in the kitchen Helping her might teach you some humility Okay, sir Hey, new kid You're that guy that beat up Russell So? What's it to you? Hey, listen We like to box the noble art and all that Why don't you come down by our gym And all Bullworth Vale We should definitely hang out Yeah, I've heard a lot of things about you Yeah, whatever Okay Okay Pronto, agora as gurinhazinhas também tá tudo Ah, sai pra lá, gordinho Não vou te ajudar a empurrar nenhuma não Tomar no seu... Oh, peguei o... Oh, foi mal Peguei o nerdzinho ali sem querer, irmão Cara, esse jogo tá ficando simplesmente muito bom Muito bom Tô curtindo pra caralhos aqui, velho Na moral Ó, pelo visto agora a gente pode sair daqui O Russell é nosso amigo Chega aí, brother, beleza? E a gente pode sair na rua, velho Que da hora, estou livre Posso ir pra casa, nunca mais voltarei Olha só, tem um elástico aqui Eu vou pegar os elásticos Porque vocês falaram que depois A gente vai poder pegar, tipo... Fazer aula de geografia E daí tá resolvido Já vai aparecer todos eles no mapa e tal Para de mexer com a gurinhazinha aí, ô Ó, com a gurinhazinha não, cara, né? Fudeu, vamos fugir Tudo bem, eu não ligo pra isso Eu tenho um skate muito legal Ok, tiro o skate da mão e entra no dormitório Beleza? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero muito que vocês tenham gostado Desculpa se eu fiz alguma coisa que não devia E não esqueça de divulgar esse vídeo aqui Pro seu amigo, pro seu colega Pros familiares Seus animais de estimação Então é isso Valeu, falou, outro abraço Tchau, tchau E eu fui!